O que está acontecendo com você? Meu sentido de espírito da noite da lareira calorosa dos presentes disparou! Quer dizer que uma canção está chegando! Olhe tudo ao seu redor e veja a magia estar no ar Entenda que a noite da lareira calorosa é o que é preciso pra você se alegrar E tudo tem no seu motivo, com uma história pra contar Dê um brinquedo, um abraço e a alegria vai chegar Às vezes o presente é grande, às vezes é menor Mas o principal motivo é sempre fazer alguém ficar melhor Há tantas coisas pra você fazer como é que alguém pode querer Perder a noite da lareira calorosa é quando a felicidade encontra você E é tão bom fazer um brinde É bom poder dançar Porque é brincando o que se vive Sem ter hora pra parar É sempre bom ganhar presentes e não adianta negar Então todos vão ficar contentes e você vai gostar É sempre bom ganhar presentes e isso é tão legal Mas ficar com seus amigos é o que importa no final Mas ficar com seus amigos é o que importa no final Amizade é o que importa no final Amizade é o que importa no final